Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Agora seja muito bem-vinda! Pois é, que honra nossa! Claudete Troiano é a nova contratada da RedeTV. A Lisa Gomes conversou com ela. O TV Fama veio dar boas-vindas a essa mulher extraordinária que fez história na televisão. Muito bem-vinda, Claudete! Agora que eu vou fazer história. Ah, que linda! Vai começar agora a história, viu? Tudo bem? Olá, pessoal do TV Fama. Prazer estar falando com você. E um prazer maior ainda em estar aqui. 20 anos em RedeTV e muitas novidades. Acho que dá para entender bem, né? A mulher, as transformações que a mulher brasileira sofreu, sua saída para o mercado de trabalho, sua volta para dentro de casa, a necessidade de ganhar o seu dinheiro em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. E é isso que a gente vai passar para esse público da RedeTV, sabe? Informação, prestação de serviço, como ganhar dinheiro em casa, como fazer uma comida bem gostosa. Olha que delícia! Então, hein, gente? O negócio agora é comodão. Fora os convidados, né? Os convidados de peso, né? Convidados de peso no programa. É, sabe? Eu acho que se você olhar pelo Brasil como um todo, falta informação, né? Às vezes é difícil. A gente fica assim muito nos grandes centros, Rio, São Paulo, as grandes cidades brasileiras, mas a mulher brasileira, de modo geral, ela precisa dessa informação. Então, a intenção é levar conteúdo, informação para essa mulher que está em casa e, às vezes, em um local, em uma cidade, onde o médico demora para passar. Não tem médico como aqui, a toda hora, não. Ou se tem, é longe, tem que pegar barco, tem que viajar bastante para consultar um médico. Então, é esse contato direto com o público, através das redes sociais e na TV, que a gente quer levar e vai levar. Tinha uma vontade de Claudete de fazer parte da nossa família RedeTV? Olha, é uma emissora que eu nunca trabalhei, mas que eu sempre tive vontade de trabalhar, sempre assistir, sempre torci. Obrigada, Fábio, Nela. Beijo. Beijo público da RedeTV. Em breve, a gente se vê. Tchau, tchau.